Fala galera bom dia é a gente tá aqui mais uma vez nesse cortiço a gente vai fazer aqui abrir para ver como é que tá a situação de mel acredito que é para estar bom de mel certo devido aí o período a gente esperou a flor da flor da loeira mas a flor da loeira não deu muito boa não e o mel que tiver aqui provavelmente vai estar pode ter uma misturazinha mas pode ser mais mel da flor alva certo é esse cortiço a gente tem mais ou menos aí um ano um ano um pouquinho que a gente vê esse mel aqui e vou rodar aqui fazer o tempo a gente sempre tem que rodar esse modelo tem que rodar e pode olhar outros vídeos aí que já tem né como é que faz o cortiço a gente tem que rodar porque os favos é sempre colado na parte superior a abelha sempre cola na parte de em cima então vamos rodar e o fundo tá pesado e o fundo do cortiço tá bastante pesado e vai dar bom vamos amarrar o arame um pouquinho de força pessoal que ela cola né ela faz ela usa os próprios e faz a colagem olha como tá de abelha olha a rainha aqui ó aqui ó a rainha olha o olho tá afiado viu pessoal olha a bichona aí ó essa aqui é a rainha e ela se esconde logo tá fedalheira aqui eu não trouxe a faca pessoal eu uso o seu jeito de cortar com esse negócio aqui informal mesmo é se esconde aqui é um pontipo e aí e aí e aí e aí o meu tá gelado Então, vamos lá. E aí, galera, que belezinha aí, ó. Que favo lindo. Que favo lindo. Que favo lindo. Uns três palmas de favo. Olha aí, pessoal. Que belezinha aí, ó. Que belezinha aí. E aí, ó. Vou deixar um pouco do meu calo, né? Uhum Bom, pessoal, mais uma vez aqui A gente tiramos aqui, tem bastante mel Dessa vez a abelha não arrumou tão bem arrumadinha que nem a outra vez Fez uma parte, a outra ela não fez isso meio que de comprido, né? Outra vez estava todo atravessadinho, foi show de bola para tirar Dessa vez, houve um pouquinho de arrumação de mel Porque a gente não trouxe a faca, né? Eu que esqueci a faca E ela tinha que cortar para formar o mesmo Mas já tiramos, esse cortiço pequenininho é rapidinho Mas está aqui o resultado, faz um balde de mel de capa, de favo, né? Está sem socar Não está socado aí Vou ter que catar essas abelhas aí para não ficar junto com o mel E aqui agora é quase impossível você tirar Porque aqui está chegando a abelha do mato já Então eu vou ter que tampar o balde dessa forma Depois, antes de eu fazer a apuração do mel Eu tenho que catar um por um aí e ir tirando Valeu Forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo Vamos ver quando é que a gente vai conseguir tirar mel de novo nessa abelha Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí